Fala meus amigos, beleza? Hoje tem Flamengo, hoje tem Mengão no Maracanã e é contra o Bolívar, aquele time chato que conhecemos, um time que não pode vacilar, gente. O Flamengo não pode vacilar contra esse Bolívar, porque se vacilar já era. Sabemos muito bem como é esse time, eles vão tentar enrolar e tentar levar esse jogo para empate, né? Vão tentar ganhar do Flamengo lá na altitude, então o Flamengo não pode vacilar nesse jogo do Maracanã. Tem que fazer um bom resultado, um resultado bem longo, 3x4x0. O Flamengo já provou isso, sabe que o Bolívar não é isso tudo, tá certo? Melhoraram bastante e tal, mas porra, o Flamengo com o elenco que tem, com os jogadores que tem, pode sim dar uma goleada nesse Bolívar no Maracanã e com um bom resultado na altitude para não se prejudicar. O Tite tem que arrumar algum jeito, gente. Tem que arrumar algum jeito de dar ânimos nesses jogadores, porque ultimamente a gente está vendo aí jogos horríveis do Flamengo, jogos horrorosos. Porra, quem está falando aí que o Flamengo está fazendo um bom jogo é brincadeira, hein? Tá certo, o calendário atrapalha muito o Flamengo, atrapalha bastante, mas porra, tem times aí que jogam melhor do que o Flamengo, times que não tem o elenco que o Flamengo tem. E também está nesse calendário. O que será que tem de diferente aí? Porra, é sacanagem. Então, Tite, bora arrumar um jeito aí de dar ânimo desses jogadores, porque o Flamengo precisa muito ganhar esse jogo e com uma vantagem. E para a altitude, tranquilo, não pode vacilar. Ainda mais o Bolívar. Sabemos que o Bolívar é muito chato, minha gente. Muito chato mesmo. Então não pode vacilar. Vou colocar aqui, né, atualizações do Flamengo para o jogo de hoje, da ESPN Brasil. Quem não conhece, o link está aqui na descrição. Já dedico os créditos ao canal. Olha só o que a imprensa falou sobre este jogo de hoje. Se liga só. Aproveitando a presença do Eugênio Leal entre nós, tem a rolizar o jogo dessa noite contra o Bolívar. Porque ontem o Penal fez isso, diante do The Strongest. Meteu 4x0. Levou para a altitude, está aí Evandro, uma vantagem bem interessante. E o Flamengo precisa, pelo menos, fazer a mesma coisa. E já ganhou o Bolívar por 4x0 esse ano, na fase de grupos de libertadores aqui no Maracanã. No momento que ele precisava de duas vitórias em dois jogos e conquistou. de 4x0 no Bolívar, 3x0 no milionário. E foi 4x0 aqui. E aí o Bolívar, o Flamengo sabe disso. É um time muito bem montado pelo Flávio Robato. Hoje o Pato Rodrigues não joga. É um desfalto importante no time do Bolívar. O Flamengo tem vários problemas, né. Não tem o Cebolinha até o final do ano. Não tem o Vinha. E aí o Ayrton Lucas se mantém como lateral esquerdo titular. Na direita uma dúvida. Acho que joga o Wesley, que está praticamente sacramentado a sua venda para o futebol italiano. Vai jogar na Atalanta, 20 milhões de euros. Fabrício Bruno tem a proposta do Rennes, da França. 15 milhões de euros. Mas também deve jogar com o ponto da saga com o Léo Pereira. E aquele talento todo do meio para frente. Com Pulgar, Adela Cruz, Gerson Rascaeta, Pedro e Luiz Araújo. Mais uma vez fazendo o lado esquerdo como gosta o Eugênio Leal. É isso. O Flamengo sabe. Tem que fazer o placar hoje. Porque a volta em La Paz vai ser muito mais complexa. Então fale, Eugênio. Já que você gosta do Luiz Araújo pelo lado esquerdo. Já que você concordou com a afirmação do Rafa. Que o Flamengo tem que penharolizar. Nessa aí ele mandou bem. Penharolizar. Ele mandou bem demais. Imitar o Penharol. Que enfrentou um time boliviano de La Paz. E meteu quatro em casa. É isso? É isso. Segundo o Bira, foi uma atuação intransigente do Penharol ontem. Não negociou nada. Ele mudou o estado. Foi pra dentro e amassou. É o que o Flamengo tem que fazer hoje. O Flamengo hoje precisa ser intransigente. É buscar a vitória goleada acima de tudo. 90 minutos pra cima. Forçando. Pressionando. Ah, fez dois. Faz o terceiro. Fez três. Faz o quarto. Faz o quinto. Faz o sexto. Não pode se acomodar. Não tem essa de guardar nada. Não tem que guardar nada pra depois. É priorizar o jogo de hoje. E buscar o maior número de gols que for possível. Quanto ao Luiz Araújo. Ou pela esquerda. Não é o lado principal dele. Ele rende melhor pela direita. Mas diante das circunstâncias dos desfalques que o Flamengo tem. E do desempenho abaixo do esperado do Bruno Henrique. Em jogos recentes. Ele é a melhor opção pela esquerda. Continua sendo um jogador de muita força física. De boa qualidade técnica. E que pode sim pela esquerda. Como fez outro dia contra o Palmeiras. Ajudar bastante na construção desse resultado que o Flamengo precisa. Eu sabia que ele ia sentar o jogo do Palmeiras. Eu tenho uma pergunta aqui. O Flamengo é suspenso hoje. Por isso que ele não joga. Quando você falou que o Flamengo tem que ser intransigente. É mesmo que ele não tivesse suspenso. Não está jogando bola. Não está respondendo. Quem? Bruno Henrique. Quando você falou que o Flamengo tem que ser intransigente. Se fizer o segundo tem que fazer o terceiro, o quarto, o quinto. Eu me lembrei do amigo Rafael Prats. Ele diria. Ele perguntaria. Isso está combinado com o Bolívar? Não. Não está combinado com o Bolívar. Mas não tem que combinar. O Flamengo é muito mais time que o Bolívar. Para fazer três, quatro, cinco. Mas o ponto, na fase de grupos, o Flamengo conseguiu, legal. Só que do outro lado tem um adversário que estuda bastante. Que vai tentar levar de todo jeito esse confronto vivo para a Bolívia. E aí vai muito também de formação. O Bolívar, no jogo pela fase de grupos no Maracanã, se expôs. Tentou jogar e pagou caro por isso. O Flamengo, quando consegue chegar ali na frente, tem muito repertório. ofensivo. Dessa vez, pode ser que o Bolívar venha mais precavido. O Flávio Robato entenda que um 0x0 aqui, ou até mesmo uma derrota por poucos gols, seja um bom negócio. E é. Então, nesse aspecto, para o Flamengo também, não dá para ficar refém só da possibilidade de goleada. Para mim é mais uma questão de postura. O Flamengo precisa abrir o placar, continuar em cima, manter a ideia de jogo, mas não também tratar como um fracasso uma boa atuação com um placar mais magro. Isso daí pode acontecer. Bola na trave. Às vezes a noite não é das mais brilhantes. Mas precisa entender que o Bolívar de hoje deve ser um adversário mais retracado. No mínimo três. Abaixo disso, é insuficiente para a gente classificar como uma boa atuação do Flamengo. Mas, Eugênio, se tratando de um... Sabe que lá em cima é difícil. Mas se tratando de um... Vai sofrer. Não, é complicado. O Flamengo perdeu lá de 2x1. Foi 2x1. Mas o Inter, por exemplo, no ano passado... Mas que é um time reserva e um esquema tático inédito, né? É. O Inter vai em La Paz no ano passado e sofreu, é verdade, teve pressão, mas conseguiu um bom resultado lá. Então... Pode acontecer. Não é também um fantasma dizer que o Flamengo vencendo por 2x0 hoje. Eu não acredito que está eliminado. Então dá para... São dois... Continuam sendo dois jogos. O que não pode acontecer... Ano passado venceu 1x0 o Olímpia no Maracanã. Teve gente considerando bom resultado. Eu falei, olha... Complicou. E lá em Assunção não tem altitude. Mas é porque não jogou nada lá. E tomou de 3, então. Mas essa é a questão. Tem que chegar lá e ter a personalidade para jogar. É, exato. Se tiver a personalidade para jogar, pode até ganhar o jogo lá. Mas a gente sabe que o histórico não é esse. A dificuldade é muito grande. E quanto a combinar com o adversário, velho... Principalmente para o Flamengo. Ontem o Peharol não convidou nada. O Peharol já foi. O Flamengo ainda vai acontecer. Mas o Peharol combinou alguma coisa com o Stronger? Fez a parte dele. Foi lá e... Repito a palavra do Bira. Foi intransigente. É o que o Flamengo precisa fazer hoje. Não tem que combinar. Tem que amassar. Porque tem qualidade para isso. Tem um adversário do outro lado. É bom lembrar. Tem, mas tinha ontem também. É questão da atitude que você ia brincar. Foi uma grande atuação ontem. Mas é por quê? Porque tem atitude. Atitude vencedora. Eu acho que ontem não teve adversário, não. Natália Ferrão. É o adversário do mesmo nível. Eles brigam o tempo inteiro lá. Stronger e Bolívar pelo título local. Hora ganha um, hora ganha outro. Aliás, eles teriam que ter jogado no final de semana. E combinaram lá com a federação. Adiaram o jogo. Ah, tem isso? É, adiaram o jogo. Seria o clássico entre eles. União sinistra? Seria o clássico passeio, como eles dizem lá. Dizem lá. Olha aqui, que é uma pergunta que eu tenho para a Natália. Depende aí, viu? Eu gostaria que você falasse de Flamengo-Bolívar. Mas eu vi aqui, ó. Estava vendo aqui uma provável escalação do Bolívar. Patito Rodrigues, é isso? Está fora? Patito, provavelmente eu não jogo. Rafael disse que está fora. Dores na perna esquerda. Patito ou Bruno Stávio também era dúvida? Ou ruim para o Flamengo? Entendi essa sua pergunta, né? Bruno Stávio vai jogar, parece. Quem? E o Chico da Costa foi embora. Sim. Eu estou mais com o pensamento do Eugênio, assim, com todo o respeito ao Bolívar, que se vale muito ali da sua altitude. Tem que atropelar. Maracanã não tem que pensar, não tem que pensar em nada. Tem que fazer gol. Já fez uma vez. Então vai lá e garante o resultado. O Flamengo, mesmo com o dos Falcos, tem qualidade técnica o suficiente para fazer isso. Não vai ser um jogo primoroso coletivo, mas individualmente tem peças o suficiente para resolver o jogo. Eu concordo que o Flamengo é muito superior e num jogo normal. O Flamengo, com efetividade, a tendência é golear. Mas a gente precisa entender que até o Bolívar evoluiu muito em relação ao que era nos últimos anos. O Bolívar também não é mais só aquele saco de pancadas. Um time que vem pegando lastro de Libertadores. No ano passado consegue eliminar o Atlético Paranaense com boa atuação em Curitiba. Foi um time que teve personalidade para jogar fora de casa. É um time que já conhece o Flamengo da fase de grupos. Então, por tudo isso, eu vejo que tem ali alguma possibilidade de conseguir ser mais resistente. O que não significa que vá vencer no Maracanã. Então, dificilmente o Bolívar vai sair com um resultado de empate ou vitória no Maracanã. Mas o Flamengo precisa entender que mesmo que não venha uma goleada hoje, tem mais 90 minutos. Eu tenho palpite. Mas não impossível. O Bolívar contratou dois brasileiros nessa janela de meio de ano. Perdeu um, né? O Rafa falou, o Chico da Costa, que foi o artilheiro do time na fase de grupos com cinco gols. Ali, inclusive, fez um no Flamengo, na altitude. E, para o lugar dele, contratou o Fábio Gomes, centroavante, que jogou recentemente no Atlético, no Vasco, sem muito brilho. É um jogador útil para a bola aérea. Com a bola... Bola aérea é um problema do outro, né? Isso, ó. Opa. Jogador útil para quê? Bola aérea. Então, vamos ver essa tela aqui. E o outro que contratou foi o zagueiro Anderson Jesus, ex-América Mineiro. Bola aérea para o Flamengo. Estava no Vizela, de Portugal. 56% dos gols sofridos pelo Flamengo, em 2024, foram em jogadas de bola aérea. 27 gols sofridos, 15 em jogadas de bola aérea. 12 no Brasileirão, 2 na Libertadores, 1 na Copa do Brasil. 11 em jogadas de bola parada, falta escanteio, e 4 cruzamentos, em cruzamentos com a bola rolando. O Flamengo, Eugênio, você destacou aí que contrataram um centroavante e um zagueiro. Um zagueiro, dois brasileiros, né? O Anderson Jesus e o Fábio Gomes. Tem que ser uma preocupação ou não? Tem que ser sempre uma preocupação, a bola aérea. Mas eu acho que no jogo de hoje, acima de tudo, é não deixar de ter bola aérea. É não deixar o Bolívar atacar. Porque ele pode fazer isso, o Flamengo, com intensidade. Tem que ver como é que está a questão física do time. O Tite precisa avaliar bem quem ele vai colocar em campo. Tem que botar os jogadores que tenham condições de jogar com intensidade, para impedir o Bolívar. Os jogadores de lá já deram declarações, né? Essa semana o Ramiro Vaca falou, sobre o jogo da fase de grupo ter sido um jogo em que eles ganharam muita experiência, de como é jogar no Maracanã, de que vão procurar ter uma postura mais equilibrada, mas sem abrir mão de atacar, o que eles falam. Então, assim, o Flamengo não pode deixar o Bolívar crescer no jogo. Não pode deixar ele criar situações para explorar o ataque. É agora. É uma situação que não só o Flamengo, como qualquer time, faz o risco de levar gol de bola aérea. Quando a bola é bem batida, quando você tem uma jogada bem ensaiada, como essa daí do Botafogo, houve falha porque não tinha ninguém para marcar a entrada da área ali, no gol do Luiz Henrique, mas é difícil marcar. O Flamengo tem bons zagueiros, mas ele precisa entender que se esse percentual de gols marcados por via aérea, né, ou em situações de jogo que envolvem escanteio ou falta lateral, que às vezes é no rebote, como foi lá no jogo do Palmeiras, é porque também o percentual de jogadas construídas contra a defesa do Flamengo é muito pequenininho. No chão é difícil entrar. Muito difícil. Porque o Flamengo consegue controlar bem as ações dos adversários por ali. É isso, né? É não deixar chegar a esse ponto do adversário ter a chance da bola aérea. Ou se tiver uma ou duas no jogo, aí o percentual de acerto também não é tão grande. Fale, Rafael Marques. Bola aérea, preocupação? É por aí, sim. É preocupação. Os números falam por si só, né? Certas estatísticas do futebol, elas valorizam muito a leitura técnica, comportamental de um time, né? O Flamengo está realmente vacilando nesse expediente. Não é de hoje e também é anterior à chegada do Tite. O próprio trabalho do Sampaoli, muito ruim, no Flamengo no ano passado, também foi caracterizado por essas falhas de bola aérea defensiva, né? E isso independe muito de quem joga. Normalmente, com o Davi Luiz, o Flamengo tem até um pouco menos de problemas. O Davi Luiz tem um tempo de bola melhor para essas detenções, das construções adversárias. Mas com os outros, por alguma razão, enfim. E também não é só culpa dos zagueiros, né? Todo o sistema defensivo, quando você tem um escanteio, uma falta lateral, os meias, os atacantes, todo mundo desce para poder marcar, para poder ocupar espaço. E aí, acho que tem a ver com o posicionamento, acho que tem a ver com o tempo de bola, acho que tem a ver com uma série de questões, circunstâncias próprias do jogo, que não tem a ver com o planejamento, com a planificação da comissão técnica do Flamengo para a partida, quando a bola começa a rolar, não tem o controle, né? O jogo é, como diz o Tite, é um mecanismo vivo. Então, tem várias questões. Mas o que é um problema? É. E o mundo sabe disso. E claro que o Flávio Robato não é diferente. Como técnico do Bolívar, ele vai tentar explorar isso de alguma forma. Se não aqui, certamente lá. Eu não consigo imaginar algo muito diferente do que fizeram os últimos times que vieram enfrentar o Flamengo aqui, inclusive o Palmeiras, né? é muito linha baixa, marcação lá atrás, é congestionando, tirando espaço, sentando na bola, fazendo cera, fazendo catimba, 1x0 contra, 2x0 contra, são resultados que para o Bolívar são aceitáveis para levar para a Lapaix e tentar a classificação lá. O Flamengo no Maracanã vem de 27 jogos de invencibilidade, são 23 vitórias, 16 consecutivas, a última derrota foi em abril de 2019 para o Penharol, na fase de grupos de libertadores, na época o time era comandado pelo técnico Abel Braga, então essa força, essa magnética do Maracanã era muito importante para o Flamengo. Os ingressos, os 50 e 100 mil colocados à venda, estão esgotados há dois dias praticamente. Então, mais uma vez, Maracanã lotado, toda aquela sintonia entre time e torcida que a gente está acostumado a ver já há algum tempo, por isso eu acho que o Flamengo, não vai faltar o Flamengo condição para impor esse jogo que é necessário e negociável hoje contra o Bolívar para poder ir mais tranquilo para a La Paz. Gostei quando você falou dessa magnética, uma palavra meio Jorge Beniana, Gilberto Giliana, maravilhosa. Fio Maravilha, né? A música. É, Fio Maravilha, é isso aí. E depois teve que ser modificada para Fio Maravilha. Fio Maravilha que hoje não seria nem reserva do reserva no time do Flamengo, né? Fio Maravilha hoje não teria a menor condição de pertencer com todo respeito ao elenco do Flamengo, não tinha recursos técnicos para isso. Por falar em reserva, em elenco, até que ponto o amigo Breiller, Cebolinha, faz falta ou pode fazer falta? Ou não, porque o elenco é maravilhoso, o Luiz Araújo que entra dá conta do recado? Para mim faz muita falta, ainda mais nesse tipo de jogo, no cenário que o Flamengo vai enfrentar hoje, um Bolívar mais fechado em que precisa abrir espaço, o Cebolinha vinha fazendo a diferença, tanto é que jogou 10 minutos contra o Palmeiras e era o melhor em campo até então. Então é um jogador que faz uma boa temporada apesar dos inúmeros problemas de lesão, tem sofrido com isso e agora fora da temporada, é uma perda significativa para o Flamengo, pensando no momento do Bruno Henrique que está suspenso para esse jogo e também não tem conseguido fazer o que o Cebolinha faz, que é esse aproveitamento no um contra um, a bola em velocidade, o Bruno Henrique nessa temporada tem sido até um cara participando mais do momento de construção como o Luiz Araújo do lado direito e o substituto que é o Luiz Araújo para mim rende melhor do lado direito, cortando para dentro. Então por tudo isso, mesmo que ele tenha marcado um gol contra o Palmeiras naquele primeiro jogo da Copa do Brasil entrando por ali no lado esquerdo, não é o forte dele, para mim o Flamengo vai sentir muito a ausência do Cebolinha e de um jogador com essas características pelo lado esquerdo, tanto é que no último jogo contra o Palmeiras o Tite faz a troca, o Gerson vai jogar do lado esquerdo e o Luiz Araújo volta para o lado direito depois que sai o Cebolinha, então é uma ausência muito sentida pelo Flamengo nessa circunstância de enfrentar adversário fechado. Então é isso meus amigos, essas foram as atualizações do jogo de logo mais contra o Bolívar, como eu disse, o Flamengo não pode vacilar contra esse time, e esse time vai fazer de tudo para que esse jogo dê empate, os caras vão querer ganhar lá na altitude, então não pode vacilar, não pode vacilar mesmo. Porra, temos aí o Cebolinha, que vai fazer uma cirurgia, um jogador muito importante que o Flamengo vai sentir muita falta nesses jogos e tem o Vinha também que se machucou, porra, é complicado gente, é muito complicado, então o Flamengo tem um elenco muito bom, porra, não é possível que o Ayrton Lucas não consiga fazer uma boa partida, ele já fez tanta partida muito boa no Flamengo, porra, não é possível que esses caras tenham desaprendido em jogar futebol, então o Tite tem que arrumar um jeito de colocar na cabeça desses caras que tem que competir, tem que ganhar e ganhar com aquela vantagem, mas gente, vamos acreditar, vamos acreditar, vamos torcer, vai dar tudo certo e que o nosso Flamengo possa se chegar à final e ganhar essa Libertadores, porque sabemos que tem muitos times aí que está se achando tal, não está jogando nada, não está jogando nada mesmo, mas é isso, o que você achou dessas atualizações aí do Flamengo, já deixa aqui nos comentários, comenta aí a tua opinião e é claro, já se inscreve no canal, já deixa aquele like e ativa o sininho de notificação para você não perder nada, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações, rubro-negras.